Você já teve um amor desgraçado? Eu já tive Essa mulher falou pra mim assim, ó Me deu um pouco de tempo que eu vou tentar te amar Eu falei pra ela, vou esperar sentado porque em pé cansa Você falou que ia tentar me amar Pediu pra mim um pouco de tempo, tempo Já estou ficando velho, vou usar bengala Vou ficar caduco de tanto esperar O teu amor chega, amor desgraçado Que não chega nunca, que não chega nunca É tão difícil amar alguém, alguém como eu Alguém como eu, que tô cansado de esperar Espero sentado que em pé cansa Amor desgraçado que não chega nunca É tão difícil amar alguém, alguém como eu Alguém como eu, que tô cansado de esperar Espero sentado que em pé cansa Você falou que ia tentar me amar Pediu pra mim um pouco de tempo, tempo Já estou ficando velho, vou usar bengala Vou ficar caduco de tanto esperar O teu amor chega, amor desgraçado O teu amor chega, amor desgraçado Que não chega nunca, é que não chega nunca É tão difícil amar alguém, alguém como eu Alguém como eu, alguém como eu Alguém como eu, que tô cansado de esperar Espero sentado que em pé cansa Vence no amor desgraçado, negona Será que é tão difícil amar alguém, alguém como eu Quer me matar é?